Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais queria agradecer aqui a sua presença, ter vindo cá pela primeira vez, pelos vistos, e é um bom projeto que nós temos aqui na Comissão, de ouvir os vários eurodeputados de vários grupos parlamentares que, enfim, nos ajudam a compreender a visão que têm sobre a Europa. E é muito útil ter vindo cá até para clarificar a visão do PCP, que realmente não quer, na realidade, reformar a União Europeia, nem sequer o sistema de governação económico do euro, ou aperfeiçoar. Na realidade, o que ficou até demonstrado hoje é que só quer fechar a porta e deitar fora a chave. E hoje aqui, da sua parte, Sr. Deputado, ouvimos críticas às instituições, aos Estados-membros, aos nossos parceiros, incluindo parceiros comerciais, ouvimos falar, o que já ouvimos, enfim, várias vezes, sobre a agenda neoliberal de várias instituições, Estados-membros, etc. Mas não ouvimos realmente nada sobre uma visão de reforma construtiva da União Europeia e deste processo orçamental em particular. O que isto reflete, na realidade, na nossa opinião, é uma incoerência grande, porque, de um lado, o PCP acaba por pedir mundos e fundos, e agora na sua última parte da sua intervenção falou da dívida pública, e que, pelo menos aqui no Parlamento, o PCP tem vindo a pedir a reestruturação da dívida, mas sendo que a reestruturação da dívida, sendo que a dívida é detida em grande parte por instituições europeias e até por outros Estados-membros, na realidade, o que querem pedir é dinheiro aos outros países, outra vez, mas ao mesmo tempo fariam que não existisse estas instituições. Portanto, é tudo uma grande incoerência e que acho que é difícil de conciliar, mas, enfim, isso é um problema que será do PCP. Curiosamente, este tipo de discurso, é engraçado que ao ouvi-lo falar, nós quase que podíamos ouvir falar a Sra. Marine Le Pen, que felizmente foi derrotada nestas eleições. Agora, nós não esquecemos, Sr. Deputado, e os portugueses não esquecem também, que em Portugal a União Europeia teve um contributo importante, coisa que, por sinal, o Sr. Deputado também não referiu. Teve vários contributos. Eu referi aqui o aumento da qualidade de vida das famílias. O Sr. Deputado e eu já somos suficientemente, enfim, já temos idade suficiente para nos lembrarmos qual foi a evolução da qualidade de vida das famílias. Depois, dados à União Europeia, o PIB per capita português subiu de cerca de 50% da média da União Europeia para, atualmente, 70%. Não é suficiente, devia ter sido mais, mas foi uma melhoria. Abriu novos mercados para Portugal, ajudou a consolidar a democracia portuguesa. E, a nível do euro, que foi aqui tão criticado, na realidade o euro ajudou a estabilizar a economia portuguesa. Foi uma estabilização macroeconómica fundamental, em termos de, com muito esforço por parte dos portugueses para atingir estes objetivos, mas também com a ajuda do próprio euro, no sentido de reduzir a inflação. Nós todos recordamos, outros estamos lembrados, que no pós-25 de abril tínhamos uma inflação e taxa de juros que ultrapassava os 20%. Hoje em dia, a situação é totalmente diferente e, em grande parte, foi um contributo que deu a adesão ao euro, no sentido de estabilizar a nossa economia. Dizendo isto, é verdade que nós podíamos ter tido um desempenho muito mais favorável se tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades. E, em particular, agora, e o Sr. Deputado referiu também a questão do Banco Central Europeu, na realidade o que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer é permitir que a dívida, neste momento, a dívida portuguesa, continue a ter taxas muito baixas, que não existiriam, vamos ser completamente sinceros, que não existiriam com a dívida no nível em que nós temos. E, portanto, objetivamente, a situação que nós vivemos neste momento é uma situação em que o BCE, que os senhores tanto criticam, dá um contributo extraordinariamente positivo para o financiamento da República Portuguesa. Agora, dizendo isto, o PSD reconhece que há muito trabalho a fazer para melhorar, não só a nível das instituições europeias e também a nível do que nós devíamos fazer em Portugal, enfim, já poderemos falar mais sobre isto. Mas a visão que nós temos da Europa é uma Europa solidária, livre e aberta. E, para cumprir esta visão, nós sabemos que é preciso fazer reformas importantes. E, especificamente na área da governação económica, em primeiro lugar, achamos que é importantíssimo avançar, efetivamente, com um mecanismo único de garantia de depósitos, porque, sem isso, os outros dois mecanismos irmãos, que são o mecanismo de supervisão e o mecanismo de resolução, ficam, na realidade, incompletos e até ineficientes. Mas, mais importante, o anterior Primeiro-Ministro lançou, em 2015, a ideia, uma visão sobre o que seria um fundo monetário europeu. E, neste debate, o anterior Primeiro-Ministro foi realmente pioneiro. A ideia seria apoiar os Estados que tiveram problemas de financiamento, financiar reformas estruturais e projetos de investimento e, eventualmente, criar um seguro na Zona Euro, um complemento europeu do subsídio-desemprego, que seria financiado com recursos próprios e uma estrutura liderada pelo Eurogrupo, mas institucionalizando-o ao Presidente do Eurogrupo, que seria nomeado pelo Conselho Europeu e sujeito à audição no Parlamento. Ao mesmo tempo, enfim, agora recentemente, no Parlamento Europeu, o PPE, sob o impulso dos deputados do PSD, apresenta um relatório de iniciativa que vai, no mesmo sentido, desenvolvimento de um fundo monetário europeu. Os senhores deputados que tanto criticam a governação económica europeia, simplesmente rejeitam estas propostas de melhoria. Para além do mais, o Plenário do Parlamento Europeu aprovou pela primeira vez, há poucas semanas atrás, com os votos do PSD também, a revisão do quadro financeiro plurianual que vai de 2014 a 2020. E houve um pacote de 5 mil milhões de euros para projetos de solidariedade, entre os quais 1.200 milhões de euros para a iniciativa do emprego jovem. E, de novo, surpreendentemente ou não, o PCP e o Bloco votaram do lado da Sra. Le Pen e rejeitaram. Sr. Deputado, eu queria também referir a outra visão, enfim, a visão mais alargada sobre a reforma institucional que nós temos para dizer simplesmente e para recordar às pessoas que nos possam estar a ouvir ou que poderão, eventualmente, depois ler o que nós temos estado aqui a falar, que o PSD permite ou possibilita ou considera que seja possível fazer uma Europa a várias velocidades. Mas queremos que se torne claro também que o PSD acha que nós devemos fazer parte do pelotão da frente, que devemos ter essa possibilidade de fazer parte do pelotão da frente. Portanto, nós acreditamos numa reforma da União Europeia e queremos estar sempre a acompanhar essa reforma, contrariamente ao PCP. Rejeitamos o Diretório Europeu, mas queremos avançar com a Europa de uma forma global. E uma nota final para dizer uma preocupação, para referir uma preocupação que é importante. O PS, neste momento, e o Governo, é apoiado por partidos que não acreditam na União Europeia, não acreditam no euro nitidamente, não têm uma visão construtiva, têm uma visão destrutiva do euro e da União Europeia. E isto é extremamente preocupante, porque nós temos à nossa frente um debate importantíssimo, que vai ser o debate da reforma institucional, o debate sobre o euro, e parece-nos muito difícil que o Governo tenha uma capacidade de negociação operante e eficiente, quando no Parlamento é apoiado por partidos, que como veio aqui hoje explicar de uma forma claríssima o Sr. Deputado Miel Viegas, não acredita no euro, também não acredita na União Europeia e, na realidade, preferia acabar com isto. Muito obrigada, Sr. Presidente.